Hoje nossa reportagem, nosso quadro acontece, encontra-se no município de Cotiporã e nós vamos se mostrar um pouco sobre as importantes obras que já foram entregues e outras que estão sendo desenvolvidas. O secretário de obras, trânsito e saneamento, Valdir Falcari, nos explica um pouco mais sobre todos esses investimentos. Muito bom dia a todos que nos assistem, com alegria a gente fala hoje aqui no trecho municipalizado da RS 359, onde a gente está trabalhando nesta obra do programa Avançar Cidades, que contemplou o recapiamento de todo o trecho e que pelo lado direito nós temos a ciclovia e agora estamos executando o passeio público do lado esquerdo desta via. Esta importantíssima obra que dá segurança a todos que por aqui trafegam e que também se deslocam para trabalhar aqui em frente nas indústrias de esquadrias e também nos frigoríficos. Muitas são as nossas obras que a gente está tocando na administração. Nosso prefeito Ivelton, a vice Lenita, incansáveis na execução de importantes projetos nós estamos dando continuidade à grande administração também do ex-prefeito Breda, do vice Ivaldo e eu quero citar o trecho de pavimentação na estrada para Dois Lajados, da Rota Águas e Vales, esse importantíssimo projeto que vai unir o município de Cotiporã ao município de Dois Lajados e São Valentim do Sul e também como uma rota que liga o Vale do Taquari à região da Sera. Então a gente trabalhou nesta última semana colocando o macadame, a primeira camada após toda a terraplanagem, todo esse trabalho executado pela administração municipal, pelos servidores da Secretaria de Obras, toda a equipe de engenharia a qual a gente agradece e saúda pelo incansável trabalho nessas obras. Logo mais a gente estará também executando o segundo trecho, também de aproximadamente um quilômetro nesta rota e que brevemente através da empresa já contratada, vencedora da licitação, a Conquer Prata, irá executar então esses aproximados dois quilômetros de asfalto nesta ligação Cotiporã-Dois Lajados. Também a gente está concluindo a pavimentação da 25 de julho, de um trecho da Enrica aqui que dá acesso ao bairro Renovação, fazendo também a pavimentação lá no Bento Gonçalves, de um trecho que irá contemplar as famílias, especialmente a família do cadeirante Allan, que a gente gosta de citar aqui pela sua força de vontade e que o município também está contemplando aquele trecho. Além disto, a Secretaria de Obras trabalha intensamente na manutenção das estradas do interior, que é um trabalho diário, seja ele na patrulagem, na abritagem, no alargamento, na construção de novos bueiros, sempre buscando a melhoria dos acessos para o escoamento da produção do nosso município. A gente tem importantes obras que irão iniciar brevemente. A pavimentação de um trecho lá na comunidade do Rosário, a empresa já está contratada. Mais um trecho na rua José Zanete, pavimentação com paralelepípedos também. Já temos a empresa contratada. Teremos pavimentação de 1,5 quilômetro de asfalto. No último trecho que falta para completar a rua, a estrada Bento Gonçalves, a ligação Cotiporã até a RS 431, são 2,9 quilômetros e agora estamos licitando 1,5. Então, vai faltar pouco para a gente concluir esse grande sonho da comunidade de Cotiporã, que era a pavimentação da estrada para Bento Gonçalves. Dentre tantas outras obras, que a equipe de engenharia, setor de obras e engenharia, juntamente com o prefeito, está preparando os projetos e que a gente irá executar brevemente. Obrigado. 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 Obrigado.